Novidades, está aqui em manchete, aqui no Rádio Esportes, pode ter estreia neste compromisso do Marquinhos Cipriano, lateral que veio do Shakhtar Donetsk, após todo aquele embrólio, o Shakhtar querendo o retorno dele, o Shakhtar querendo faturar uma grana em cima do Cipriano, o próprio Marquinhos preocupado ter que voltar para uma zona de guerra em Donetsk, o olho do furacão nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, mas, para o bem do Cruzeiro e do próprio Marquinhos Cipriano, tudo termina bem, está registrado, está no BID e ele pode ser a novidade no Cruzeiro para este fim de semana. E aí, perguntaria a você, Alexandre Simões, sobre uma possível entrada no Cipriano, o Bidu vem fazendo bem essa lateral esquerda, será que dá para fazer uma dobra por ali ou o Cipriano chega para ser titular nesse time do Cruzeiro? Boa tarde, Simões! Boa tarde, Thiago! Ô, Thiago, eu acho que para ser titular, eu acho que não tem nem a necessidade, né? O Bidu vem fazendo uma boa Série B, outro dia aqui no Rádio Esportes, o Panze até explicou essa preferência pelo Bidu, né? O Rafael Santos era o titular no Campeonato Mineiro e no início da Série B, e de repente o Pesolano, no início da competição, passou a adotar o esquema com três zagueiros, aí deixou de ter um lateral, passou a ter um ala, e o ala dele foi o Matheus Bidu, e o Matheus Bidu vem fazendo uma boa Série B, né? O Cruzeiro precisava da reposição, até porque o Rafael Santos já foi para o Coritiba, o Cruzeiro não tinha outra opção para uma ausência do Bidu, ou para uma substituição, para uma suspensão, até pela intensidade de jogo que o Cruzeiro tem com o Pesolano. É importante ter uma outra peça para a função, é um reforço interessante e importante, né? Um jogador para poder suprir uma carência, mas acredito que titular, Thiago, aí ele pode até vir a conquistar essa condição, mas eu acho que o titular da ala esquerda do Cruzeiro é o Matheus Bidu, e eu acho até que o Pesolano demonstra uma confiança nele, e liberou o Rafael Santos até, eu acho que muito por isso também, Thiago.